Oriundo do Atlético Paranense, reforçar aqui o ACP Atlético para Atlético Estamos aqui com o Erwin, vai falar um pouquinho aí dos seus objetivos aqui em Paranavaí, Erwin Seja bem-vindo Obrigado, um dos objetivos, acredito que os meus, são os mesmos dos meus companheiros Fazer um bom campeonato e ajudar o Paranavaí a conquistar o acesso Então você é da base do Atlético Paranense, é isso? Certo Desde quando lá? Desde 2009 Aí você andou também em outras equipes, né? Passei por PSTC, fui para Kerala Blasters da Índia, Rosa Iguaçu e por último entre de lá Todos passados por empréstimo Já jogou aqui em Paranavaí já? Tive por de lá em 2013, fazer um jogo pelo Paranense aqui, pelo Atlético contra o Paranavaí Contra o Paranavaí Sua posição, Erwin? Zagueiro Eu estou pronunciando o seu nome correto? Corretíssimo O seu sobrenome que é um pouquinho complicado, como que é? Erwin Spitzner Eu tenho que aprender um pouquinho isso aí, qual é a origem? Alemã Alemã Mas você... Spitzner 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 Isso É isso? Spitzner Fácil É fácil, agora falar os dois juntos vai complicar, viu? Tem que usar um pouco de treino É verdade, zagueiro, né? Zagueiro A marcação, né? Tem que ter, né? Zagueiro A velocidade também, a operação é boa Sobe também para fazer uns golzinhos de cabeça? Vez em quando, né? Mas o meu principal objetivo é defender, sempre Então tá certo, seja bem-vindo aqui, Erwin Tomara que você possa ajudar o ACP a voltar à primeira divisão Muito obrigado